Bom pessoal, beleza? Eu sou o Aaron, eu sou especialista em ciência de dados, eu sou engenheiro de controle de automação por informação e hoje eu quero apresentar para vocês a comparação de duas ferramentas de IA, duas ferramentas de inteligência artificial. Essas duas ferramentas elas chegaram muito recentemente no mercado, uma delas tem pouco mais de seis meses, que eu acho que quase todo mundo ouviu falar, que é o ChatGPT. E a outra é o BART. Só para a gente ter uma breve descrição aqui do que vem acontecendo nesse mercado de inteligência artificial e também para que contextualize tudo o que vem acontecendo, desde 2018 até um pouco antes disso, a gente já vem tendo várias discussões sobre ferramentas de inteligência artificial, inclusive a gente tem várias ferramentas de inteligência artificial no mercado. A própria OpenAI, que é a dona do ChatGPT, ela já tem outras ferramentas de inteligência artificial desde 2018. Em 2018 ela lançou o GPT-1, depois em 2019, se eu não me engano, ela lançou o GPT-2, em 2021 lançou o GPT-3, também em 2021 ou em 2020, se eu não me recordo, ela lançou o DALI, o DALI basicamente é uma ferramenta diferente do ChatGPT e do Google Bart, ele não tem essa ideia de chatting de palavras, mas o DALI ele converte, faz a conversão de texto para imagem. Então você descreve um determinado cenário, e o DALI ele converte esse determinado cenário que você descreveu em uma imagem gerada por ele. E a gente tem um conjunto de outras ferramentas, que tem essa função de conversa, de conversação entre um ser humano e a máquina, tem o Cloud, não sei exatamente qual é o nome, da ferramenta também, enfim, tem um conjunto de outras ferramentas, mas hoje as mais populares são o Bart, que é esse que eu tenho em tela aqui, é uma ferramenta do Google. Também já tem um tempo que o Bart vem sendo discutido no mercado, o Google já vem fazendo pré-releases de notícias, de como que está sendo o desenvolvimento do Bart, mas até então ele não tinha lançado nenhuma ferramenta. E aí em novembro do ano passado, a OpenAI lançou o Chat EPT, ninguém esperava essa revolução que o Chat EPT traria, e muito menos a popularidade. A OpenAI quebrou uma barreira ali entre os entusiastas e o mainstream muito rápido. Então em um período muito curto de tempo, muitas pessoas começaram a conhecer e utilizar o Chat EPT. E como eu comentei, antes existiam um conjunto de outras ferramentas. Desde 2018 a gente tem ferramentas, inclusive da própria OpenAI, que eram utilizáveis. O grande problema é que ela não era uma interface tão amigável, então você precisava ter um conhecimento técnico para conseguir fazer essa conversa, para manter um diálogo. Geralmente essas ferramentas eram utilizadas com outros objetivos, como por exemplo, tradução, sumarização, enfim, para um conjunto de outros fatores, usando textos, diferente disso daqui que de fato é uma conversação. E em novembro de 2022, como eu tinha comentado, o Chat EPT foi lançado pela OpenAI, e a partir desse momento, qualquer pessoa com uma interface muito simples, então eu faço acesso aqui via browser, eu consigo iniciar uma conversa, iniciar perguntas e fazer desenvolvimento de várias coisas. Tanto coisas, por exemplo, questões no dia a dia, receitas, com o que eu tenho ali na minha geladeira, enfim, coisas básicas do dia a dia, até coisas, assim, totalmente profissionais, né? Como funciona uma questão específica do corpo humano, ou como que eu desenvolvo alguma coisa em linguagem Python, por exemplo. Lógico que a construção ponta a ponta de um conhecimento científico, a ferramenta ela não vai fazer. A ferramenta ela não vai ensinar para você o passo a passo de como se tornar um médico, ou o passo a passo de como se tornar um programador. Ela não vai construir para você um sistema completo, mas ela com certeza é uma ferramenta de auxílio a esse processo. Inclusive, muitas pessoas têm relatado que não tinha conhecimento nenhum prévio das ferramentas, passaram a utilizar essas ferramentas e conseguem construir, por exemplo, um sistema, um bot ou alguma coisa do tipo. Inclusive, se a gente olha aqui no meu histórico do GPT, eu fiz vários testes, né? Olhando ali para questões, principalmente licença de dados, e ele resolve muita coisa super bem. Lógico, o chat GPT, ele tem algumas limitações. Por exemplo, o conhecimento que ele adquiriu, ele adquiriu até o ano de 2021. Isso significa que tudo o que aconteceu do ponto de vista de tecnologia de 2021 para cá, ele não tem esse conhecimento. Então, ele não vai ser acurado, ele não vai ser preciso para apontar uma solução para esse tipo de problema. Em teoria, o BARD, ele já resolve esse tipo de problema. O BARD, ele faz algumas consultas online para buscar informações mais atuais. Não testei, vou testar aqui com vocês hoje, algumas coisas, mas eu sei que para esse ponto o BARD é um pouco melhor. Por exemplo, recentemente eu tenho usado o cloud, eu tenho usado o cloud da Azure, o cloud da Microsoft. E com o cloud da Microsoft, o chat GPT, ele não ajuda muito. Na verdade, muitas vezes ele acaba atrapalhando, porque tem um SDK de Python dentro do Azure, para a parte de machine learning, para a parte de ciência de dados, em que o chat GPT tem uma informação totalmente desatualizada. Então, muita coisa mudou, inclusive na interface de usuário, na interface em que a gente utiliza para fazer os desenvolvimentos, e nessa SDK, então, ele auxilia muito pouco. Então, muitas vezes a gente precisa recorrer, de fato, às documentações da Microsoft, para fazer esse tipo de desenvolvimento nessas plataformas. Em contrapartida, o BARD, em teoria, ele já tem essa questão. Por exemplo, se eu peço aqui para o chat GPT, eu vou usar a língua em inglês, porque ele consegue entender um pouco melhor, ele me dá respostas melhores. Então, eu comentei, né? Se eu pedir para o chat GPT as notícias de ontem, ele vai falar que não, ele não tem essa informação, me desculpe, mas o meu modelo de linguagem não é de tempo, não tem informação de tempo real. Ele só tem habilidade ali, por causa dos treinamentos dele, foram feitos até setembro de 2021. Quando eu venho para o Google BARD, eu vou usar a porquê, esse aqui mesmo, acho que vai ser menos problemático aqui para a gente acompanhando. Me atualize das notícias de ontem no Brasil, por exemplo. Opa, escrevi errado aqui, mas acho que ele vai entender. Ah, isso aqui eu não tinha percebido. O Google BARD, ele não tem português, então vamos lá. Bom, interessante, isso já é uma limitação do Google BARD. Ele não conhece o português, ele não lida bem com o português. Ah, inclusive, esse é um adentro bem, 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 bem importante, porque muitos de vocês vão tentar aqui no Brasil fazer o acesso do Google BARD, mas o Google BARD não está disponível no Brasil geograficamente. Exatamente para isso, eu utilizo aqui uma VPN, para que eu não esteja, entre aspas, no Brasil. Ele não respondeu também, deixa eu ver. O Brasil, ok. O Brasil, ok, pode. O Brasil, ok. Demora um tempinho Não me respondeu também Ok, agora ele foi Acho que, enfim, deve estar dando algum probleminha Então ele me atualiza Então ele me atualiza, né Sobre as notícias do dia 27 de abril de 2023 Sobre a guerra na Ucrânia Sobre coisas aqui da Suprema Corte Provavelmente isso aqui é dos Estados Unidos Não vou entrar no detalhe aqui Nos Estados Unidos falando sobre a inflação Sobre testes na Coreia do Norte Ações nos Estados Unidos Então ele me dá essas informações atualizadas Enquanto o JTPT não consegue me dar informações recentes Ele pode até te dar uma atualização Sobre o que aconteceu no dia X Ele tem essas informações e tem uma curaça histórica Mas ele não consegue trazer atualizações do dia a dia Esse é um ponto de atenção ali pro chat GPT Outra coisa bem importante Isso vale pra qualquer ferramenta de dia Muitas vezes, esses aqui são modelos de linguagem Basicamente, né Então você pode até considerar ele como uma pessoa muito inteligente Isso não quer dizer que uma pessoa muito inteligente acerta tudo Eu tenho conhecimento sobre ciência de dados E eu não tô certo 100% das vezes Muitas vezes eu vou levantar uma hipótese Vou testar alguma coisa E eu não vou acertar 100% das vezes Ou eu vou falar uma informação Que muitas vezes pode não estar 100% acurada Porque coisas se atualizaram Enfim O modelo de linguagem funciona de uma forma muito semelhante a essa Não necessariamente ele acerta tudo o que ele fala Então é importante que você questione o que ele tá te afirmando Mas lógico, ele vai ter uma capacidade de sumarizar a informação Muito mais rápido e muito melhor do que você Então faz sentido você usar até pra fazer algumas pesquisas Ou pra sumarizar algumas coisas Mas ainda assim é importante que você cheque a acurácia Do que esse modelo tá te falando Ele é um modelo de linguagem como eu comentei Ele não é uma ferramenta que tem ali toda essa acurácia Inclusive quando você faz pesquisas na internet Você também vai encontrar várias fontes que não são confiáveis Aqui também Ele usa pra fazer o treinamento dele informações da internet E muitas vezes essa informação não é acurada Então pode acontecer sim De o seu modelo ele falar alguma informação que não é real Dito isso, uma outra coisa muito importante De diferença que eu vejo entre as duas ferramentas A primeira delas aqui Tá relacionada aos prompts Eu não sei exatamente Mas o Google tem uma vantagem aqui no prompt Por mais que visualmente eu acho o chave de GPT um pouco mais limpo Eu acho que ele é um pouco mais organizado Eu acho ele inclusive mais bonito de se ver Mas aqui, isso aqui é bem padrão Google O Google já se organiza dessa forma Mas uma coisa que eu acho bem interessante Aqui no prompt do GoBart É isso aqui View Other Drafts Aqui eu tenho outras respostas De formas distintas Para o mesmo cenário Por exemplo Aqui ele deu um mais textual No draft 2 também Ele só deu mais uma reduzidinha No draft 3 Ele me jogou como topos Muito mais pontuais Ali em cima E depois ele joga o texto completo Isso aqui é interessante Porque eu vejo Cara, isso aqui me interessa Isso aqui não Isso aqui me interessa Eu vejo um resumo um pouco maior Dessas questões Quando a gente está falando, por exemplo De usar o Bart Para fazer programação Para coding O que é interessante desses drafts aqui É que ele vai dando várias opções De como resolver o mesmo problema O chat de GPT Muitas vezes eu faço a pergunta E ele me responde de uma forma Falo, cara, isso não funcionou Então eu venho aqui e importo para o chat de GPT E falo Isso não funciona Por exemplo Então eu vou dando um input para ele E ele vai me sugerindo novas respostas No Bart não Ele já me dá vários drafts aqui Do que pode ser uma resposta que faz sentido E eu entendo que é mais legal E eu consigo vir aqui, por exemplo E falar, cara, isso aqui é uma excelente resposta Se eu quiser saber quais são Isso é outra coisa muito legal também Se eu quiser saber as fontes Aqui eu posso vir aqui no Google E dar um Google it E aí ele vai me trazer aqui, por exemplo Uma resposta que já é meio É pré-definida E aí ele vai me trazer uma pesquisa no Google Isso já também é bem interessante Por mais que aqui no chat de GPT Se eu fizer uma pesquisa Eu posso falar Tá, me dê referência sobre esse assunto Me indique artigos sobre esse tema Eu posso fazer isso aqui também Mas o que é legal é que ele já consegue Fazer uma busca Com base na string que eu passei pra ele Embaixo no prompt que eu passei pra ele Ele já consegue montar uma pesquisa no Google De uma forma mais simples Isso é bem legal E outra coisa que eu acho legal aqui também É que eu consigo falar aqui Essa daqui foi uma boa resposta Vai ter defeito Isso que é interessante Porém, uma coisa que eu não acho tão legal no BART Mas que eu acho super legal no chat de GPT É que eu consigo ver todo o meu histórico De pesquisas Então eu não preciso vir aqui E fazer a mesma pergunta que eu já fiz pra ele Eu posso vir aqui no meu histórico E pesquisar um prompt que eu já usei Isso é muito legal No BART eu já não tenho essa possibilidade Eu sei o que eu pesquisei Então você vem aqui em BART Activity Ele vai me redirecionar aqui pra essa partezinha E aí ele tem aqui tudo o que eu fiz de consulta Então, ó Can you please update me about the news of 27 April 2023 Por exemplo, né Então essa pesquisa foi a coisa que eu abri de fazer Ele tá aqui Mas eu posso abrir os detalhes E infelizmente ele não me mantém a resposta disso Ele mantém até um certo histórico Mas eu não tenho a resposta Então isso não é tão legal Isso não ajuda, né De fato Bom, dando sequência aqui então Nas possíveis pesquisas, né Fechei ali Vamos pedir pra ele então fazer o seguinte I need your help Eu vou até fazer uma coisa aqui que é legal também Que é uma personificação, deixa eu te repetir Depois eu vou até copiar essa pergunta, né Porque é pra usar as mesmas perguntas, né Então eu vou ser um especialista em Data Science Deu algum probleminha aqui Vamos lá, vamos ver, né E aí aqui, ó Isso é muito legal, cara Eu falei pra ele Pra ele fazer Assim, uma coisa Bem básica aqui, tá Mas só pra gente ter um exemplo Ele vai me trazendo Todo o código pra isso Ele faz todo o processo E ele explica Isso aqui é extremamente útil Pra estudar, por exemplo Cara, eu não conheço uma biblioteca Eu não sei exatamente como funciona Mas Eu gostaria de utilizar isso Porque faz mais sentido pro meu dia a dia Falando aqui Nesse cenário aqui Falando exclusivamente pra programação A gente pode usar isso Cara, de fato As aplicações dessa ferramenta aqui Elas são infinitas, tá Eu posso usar ela pra qualquer coisa Inclusive pra divagar Filosoficamente Sobre qualquer assunto Né Mas eu tô usando aqui ela agora Pra fazer uns testes, né Sobre Essa questão de programação Então Aqui ele me fala Ele me explica Exatamente O que eu tenho que fazer Ele me fala O que eu tenho que instalar De biblioteca Ali no No Python Ele faz todas as importações Ele lê o meu arquivo Né Ele tá usando o Pandas Pra fazer a leitura do meu arquivo Ele faz o meu split De treino Data Ele tropa Né O meu O meu target column aqui Né Minha coluna de destino E ele coloca essa coluna de destino Aqui como Como sendo Né Basicamente o que acontece O que a Scalern faz Isso daqui Só pra Explicar rapidinho O que ele tá fazendo Ele separa em teste de treino Né Mas pra separar em teste de treino Minha base de dados Ele precisa quebrar ali Nas colunas de dados Nas features Né E na minha coluna de saída Tá Então é isso que ele fez Ele trouxe todos os meus dados Dropou a minha coluna de saída E colocou lá embaixo A minha coluna de saída Ele tá usando 20% aqui De Pro teste Né Ele tá usando um estado Um estado random Que é de 42 Um seed né Só pra ele conseguir Depois Replicar esse resultado Tá Ele faz o treinamento Do meu modelo Ele chama o meu modelo Faz o treinamento Do meu modelo E depois ele faz o teste Do meu modelo Tá Muito legal isso daqui Pro básico Do básico Ele funciona super bem Tá Eu vou fazer essa mesma pergunta Aqui pro Bart Vamos ver qual que vai ser A resposta dele O Bart demora um pouquinho mais Pra trazer a resposta Então É porque o FATGPT Ele vem Ele vem fazendo Tipo uma digitação Né O O O Bart não Ele usou Praticamente as mesmas coisas Tá De uma forma diferente Também Ele vem Descrevendo tudo Tudo De como funciona Né O que ele vem fazendo Em cada parte Ele explica um pouco menos Descritivo Mas aqui talvez nos drafts Ele faça alguma descrição Um pouco mais detalhada Não Não Aqui pelo menos Nesse cara não Mas Aqui ele já coloca Um código Né E ele fala aqui em cima Tudo que ele vem fazendo Também assim Cara Super interessante O que é legal aqui Do 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 GoBart É de fato Esses drafts Aqui Então ele dá várias formas De você fazer isso É O que é muito legal Né Eles tem suas diferenças Eu acho que o ChatGPT Ele tem Ele consegue explicar Um pouco melhor Inclusive Se eu vir aqui Eu posso Fazer o seguinte Comment Comment The Code You Presented To Então eu quero que ele comente Todo esse código Né Ele vai Ele vai me trazer Tudo Tudo comentadinho O que ele vem fazendo Né Então ele vai Em todos os comentários Enquanto ele vai girando Eu vou fazer o mesmo Mesmo pedido Pro 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 Google Vamos ver como Que ele se comporta Né Então o cara Aqui ó Ele já deixou tudo comentado O ChatGPT Ele tem a vantagem De você conseguir Traduzir tudo isso daqui Né Ó Ele veio E foi comentando Né Todo Todo o código Foi explicando Esse Nossa Esse é bem legal Ó Ele veio comentando Aqui embaixo Né O que que ele fez Em cada coisa Bem Bem interessante Vamos ver Os outros drafts Aqui Também Praticamente É o mesmo Mesma coisa O terceiro draft Geralmente é um pouco Mais Mais Diferente Vamos ver Mas ele fez Basicamente a mesma coisa Ali Inclusive ele trouxe Aqui alguns Sources Ó Bem legal Bem legal Isso daqui As ferramentas Depende do navegador Que você utiliza Você consegue colocar Até algumas configurações Aqui Por mais que tudo Isso daqui Seja em inglês Você consegue utilizar Ali as traduções De navegador Né Pra fazer a tradução Do que ele tá colocando Aqui de resposta Também no Google Bart Caso você entenda Que faça sentido Né Vamos Vamos brincar Um pouco mais Aqui Talk Talk About My Life Isso aí E aqui ele deu uma resposta Do que é Uma resposta filosófica Vida é uma jornada Uma série de experiências Que toma forma Através de nós Através de quem você é Né É tempo de aprender E crescer De cometer erros E de Ultrapassar desafios Enfim Ele vai fazer aqui Várias Divagações filosóficas De novo Se eu quiser traduzir Isso daqui Português Eu posso vir aqui Usar o Translate Opa Eu posso usar o Translate Aqui Eu posso usar o Shorten Que legal Pedi pro GPT Resumir aqui pra mim É que O O O O Bart Não tem nenhum Plugin aqui no No Opera Né O GPT já tem Mas o próprio GPT Já Já resumiu aqui pra mim Né Eu vou pedir aqui pra ele Translate To Português A vida é uma jornada De aprendizado Crescimento E superação de desafios As experiências Pessoas e conhecimentos Adquiridos Moldam nossas vidas A vida deve ser valorizada Vivida ao máximo E usada pra causar Um impacto positivo No mundo Né Então Essa é daí A resposta do Google Lógico né Que é muito mais detalhada Que é a resposta do Do GPT É Eu vou pedir pra ele traduzir Translate To Português Então Com o modelo de linguagem De A eu não possuo consciência Ou experiência Pessoais Então não tenho Uma vida Da mesma forma Que os humanos Tem Tá bom Você escreveu um texto Muito grande De chat Resume 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 isto Como modelo de linguagem De A Não tenho Vida Nem experiências Pessoais Sou um programa Que gera texto Com base Nas entradas Recebidas Meu objetivo É fornecer informações E ajudar os usuários Não tenho sentimentos Desenhos Ou uma identidade própria Estou aqui Para auxiliar Com informações E respostas Bom Ele Ele desviou Da minha Divagação filosófica Sobre a vida Mas enfim Vários outros assuntos Ele consegue falar Coisas Mais de Permita-resposta Que ele faz E Assim As possibilidades Nessas ferramentas São de fato Infinitas aqui Não à toa Elas se tornaram Extremamente populares Então Fiquem à vontade Para brincar Com isso daqui Eu já comentei Aqui um pouco Nesse vídeo Sobre O que cada um Tem ali As principais Diferências Entre eles Vocês viram Que Um tem algumas Coisas melhor Do que o outro Você inclusive Pode usar Os dois Para fazer Algumas Aplicações Que nem Eu estou aqui Usando os dois Para fazer Perguntas e respostas Ali Às vezes O que um Não consegue responder O outro responde Às vezes Eu quero Que nem eu comentei Aqui O GPT Ele já tem um plugin No Opera Então eu venho aqui E eu já traduzo Eu já faço Resumo Eu posso Eu posso fazer Várias coisas Aqui Já com esses plugins E Isso facilita Muito A minha vida Então Eu uso bastante Chart GPT Ainda acho Que o Chart GPT Ele está Um pouco À frente Por mais que Eu vejo Que o Google Bart Ele tem Várias coisas Interessantes Para quem é Um pouco mais técnico Para quem conhece Bem inglês O Google Bart É super interessante Também Mas como O Google Bart Ainda não chegou No Brasil Ele não tem Essa Essa capacidade De conversação Em português Eu acredito Que isso Deva mudar Em breve Acho que O Google Bart Deve chegar No Brasil Também Em breve E a partir Desse momento Que o Google Bart Chegar Aqui no Brasil A gente vai Conseguir ter Essa conversação Em português Beleza pessoal O vídeo de hoje é isso Espero que vocês Tenham gostado E um abraço Para todo mundo E um abraço E um abraço